Olha só, CCT aprova a renovação de outorga do funcionamento de emissoras de rádio comunitárias. No final da tarde da última quarta-feira, dia 30 de novembro, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, aprovou a renovação da autorização das rádios comunitárias de municípios dos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A CCT irá reunir novamente uma reunião extraordinária para discutir os projetos e pautas pendentes que ainda não foram votados sobre essa renovação das outorga do funcionamento das emissoras de rádios comunitárias. Então está aí a notícia breve e rápida, que está lá no nosso site falamaisonline.com.br.